Você já imaginou sair para dar uma volta na floresta e ser atacado por algo que não seja um animal? Ou melhor, você não saiba nem do que se trata? Pois é, hoje iremos contar essa história horripilante que tem assustado muitas pessoas no interior do Nordeste há muitos e muitos anos. Reza a lenda que o espírito de uma cabocla de cabelos longos e negros que cobrem todo o seu corpo vive na mata defendendo os animais, plantas contra o ataque dos destruidores de natureza. Mas olha, ela também gosta de receber presentes, principalmente papa de aveia, confeitos, como um agrado de oferenda. Logo quando você dá esses presentes para ela, ela faz com que a caça apareça para quem lhe deu esses agrados e permite que essa pessoa consiga sair da floresta livremente sem nenhum tipo de ataque. Fala-se também que ela corta violentamente com seu cabelo aqueles que entram na mata sem levar uma quantidade de fumo como oferenda para lhe agradar. Enrola a língua desses caçadores e também ela adora fazer trança no rabo dos cavalos. É um nó que ninguém consegue desatar. Comadre, florzinha. Esse é seu nome. Apesar de ser considerada uma criatura folclórica no Brasil, muitos acreditam que ela é real e que se trata de uma criança que se perdeu na mata quando ainda era pequena e morreu procurando o caminho da volta. E com isso, seu espírito começou a vagar pela floresta em busca do caminho de volta para casa. O fictício ou real, nós não sabemos. Mas eu gostaria de ver seu comentário aí embaixo informando se já teve algum parente seu, algum conhecido seu ou até mesmo você se deparou de frente com essa comadre florzinha. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu gostei e principalmente deixe também um comentário aqui. Você pode informar alguns pontos que nós podemos melhorar e também pode estar ajudando a gente com alguns temas para o próximo vídeo. Pode se sentir à vontade para se inscrever e venha fazer parte do nosso canal.